Vamos lá, na aula de ciências nós vamos trabalhar o corpo humano, tá vendo? Que bonequinho bonitinho, tem cabeça, braços, pernas, o tronco aqui, né? Nosso corpo é dividido em três partes, a cabeça, o tronco e os membros, os membros tem duas diferenças Os superiores de cima, os braços, e os inferiores de baixo, que são as nossas pernoltas e os nossos pés, ok? Então vamos lá, observe as imagens do seguinte, várias pessoas tem uma diferente da outra que mostra pra gente o quê? Nós temos cor diferente do peito, nós temos cabelos diferentes, olhos diferentes, né? Nós temos, nada nosso é igual ao todo, tá bom? A não ser que a gente seja gêmea, e por fora a gente é bem parecido, mas por dentro, né? A essência, que a pessoa do lado ainda também é diferente, então vamos lá Os seres humanos possuem características bem diferentes, a vida da pele, dos olhos e do cabelo A altura, o corpo, o mais gordinho, o mais magrinho Até as pessoas da mesma família apresentam traços distintos, diferentes Mas, mesmo com todas as diferenças, todos nós possuímos um corpo formado pelas seguintes partes Cabeça, tronco e membros, que são os braços e as mãos O nosso corpo é muito importante, devemos cuidar dele para termos um bom desenvolvimento Página 32, tá bom? Eu tinha leu agora, desculpa que a tia esqueceu de falar Página 33, então Podemos realizar vários movimentos com o nosso corpo Veja, tem um menino andando de bicicleta, tem um menino nadando Duas menininhas caminhando no meio do bar Praticar as atividades mostradas acima, de maneiras satias, faz muito bem ao nosso corpo e à nossa mente Além disso, é muito importante ter uma boa noite de soma Quando a gente não dorme bem à noite, o nosso dia parece que vai ser péssimo Porque a gente fica cansado, a gente não vai fazer nada, a gente fica nervoso, né? Então, a gente tem que sempre procurar dormimento, ó Ter sempre um horário para deitar, para descansar, para dormir, ok? Todas as partes do corpo, temos que descansar e poder fazer as atividades novamente no dia seguinte Porque todo dia a gente tem uma rotina Então, se a gente não descansa pela noite, se a gente não se alimenta bem durante o dia Se a gente não cuida da nossa saúde, da nossa cabeça e dentro, né? Do nosso corpo A gente não vai ter disposição para fazer as coisas, né? Aí vem a menina do círculo lá em cima, aí vem de novo, ó As diferentes partes do corpo O seu corpo é constituído por um conjunto de ossos Que formam o esquerdo E por um conjunto de músculos que são ligados aos ossos Que permitem realizar todos os movimentos Como correr, brincar e o lado Aí nós temos as crianças brincando no lado Página 34 Na página 34, tem a última explicação que a gente chama essa tarefa, ó Desde que nascemos até com o bolo dos 25 anos O nosso corpo aumenta de tamanho porque nossos ossos vão crescendo Então a gente nasce meio com esse pequenininho E a gente cresce porque os nossos ossos desenvolvem Os nossos ossos vão crescendo por sempre Nós vamos ficando maiores um pouquinho mais a cada dia até os 25 anos, ok? Mas, pelo menos, até os 25 anos Tem gente que fala de crescer antes Tem gente que cresce um pouquinho mais depois e assim vai Comparte os estreléticos de uma criança e de uma idade para seguir Aí nós temos o menino e todo Né? De arrecadinho, os ossos já são cumpridos Ele cresceu mais um pouco, os ossos se incomparam mais Mas, senão também não tinha como ele crescer Vamos lá para a nossa atividade na página 34 Leia o trecho da canção a escrever e depois faça o que se fez Ratinho tomando banho Castelo e ratinho Esse ratinho aí, quando a tia era criança, já assistia esse desenho Né? Até hoje não existe Se vocês colocarem aí no Youtube Vocês vão achar essa música aí do desenho do castelo e do ratinho, tá bom? Ele ensinava a gente a tomar banho Como que a gente tinha que tomar banho Que ele tinha que lavar, como é que tinha que lavar Tá bom? Aí ele fala assim Ele canta, né? Não sei cantar Vou ler para vocês Lava, lava, lava Orelha, orelha, orelha Lava a testa do checho Lava o queixo Lava a coxa E lava até o meu pé Meu querido pé Que me aguenta o dia inteiro Ou seja, o nosso pé aqui embaixo Que a água incluiu toda a gente, né? Ele canta, correia, pulava, cai o pé Né? Nós precisamos dos nossos pés Isso é muita história Sublinha a canção Todas as partes são profundas Número 1, metá Rádio 34 A tia vai escrever aqui as palavras que vocês vão sublinhar O que é sublinhar, tia Ké? Passar um bracinho, tá? A gente vai falar Orelha Testa Bochecha Queixo Coxa E pé Com essas palavras lá no peixinho aqui em cima Vocês vão usar um risco em baixo Agora você vai as partes um pouco sublinhadas nos espaços corretos dentro da mesa Temos dois quadros aí, então E um quadro a gente vai colocar o que fica na cabeça E no outro o que fica nos membros, né? Lembrando que Cabeça Aqui em cima E os membros são braços e pernas Braços, pernas, mãos e pés Ok? Então vamos lá, o que fica na cabeça? A minha orelha Fica na cabeça A minha testa Fica na cabeça Minha bochecha E o meu queixo Tudo isso fica na minha cabeça E nos meus membros Ficam as minhas coxas, né? Ali fala coxa E o meu pé Ok? Vamos lá, parte da 35 Escrevam o nome das partes que formam o nosso corpo Aqui vocês conseguem ver o desenho, tá? Porque já tem moleque em lá Deixa eu compartilhar ele lá do lado de favor Então vocês vão colocar aí as mãos Cabeça Quadradinho da cabeça Meio de um quadradinho dos membros E troco um quadradinho dos trancos, certo? Vamos lá, número 3 A número 3 A número 3 é bem bacana, ó Estreta a quantidade existente no corpo humano de cada uma das partes Vamos lá Aqui tem olho Boca Ativa a estrela e só o nome, tá bom? Mão Nariz Pé E dedo Então vamos lá Quantos olhos você tem? Eu tenho 2 Você tem mais de 2 ou você tem menos de 2? Então nós temos 2 olhos Boca Hum, só uma, né? Uma boca Mãos Uma Duas Mãos Nariz Só um Pé Um Dois 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 Pés Ai os dedos E agora Eu tenho 5 numa mão, 5 na outra mão, 5 no pé e 5 no outro pé Tia tem que somar tudo? Tia tem que somar tudo? Você não tem dedos só na mão e nem dedos só no pé Então nós temos os dois, então nós temos 20 dedos, ok? Número 4 Número 4 Com a ajuda de um adulto preencha a ficha com algumas informações sobre você Eu não posso preencher com você, né? Se eu fosse preencher, eu ia preencher o meu Mas aí vocês vão preencher, vocês vão colocar seu nome, a sua altura, seu peso, a cor da sua pele, cor dos seus olhos e a cor do seu cabelo, ok? E na número 5, faça um desenho de uma atividade que você gosta de praticar com seus colegas e que utilize os números Tem várias coisas, né? Tem de bola, tem de brincar no parque, tem de brincar de pecinha, de massinha Várias brincadeiras que vocês gostam de fazer Vocês fazem usando os números, né? E para a gente concluir, vamos lá para o número 6, na página 36 Número 6, na página 36 Na página 36, está pedindo assim, ó Numérico das grações de acordo com o que usamos em cada parte do corpo Utiliza a legenda para identificá-las Um, cabeça Dois, tronco Três, pescoço Quatro membros superiores Que são os braços e as mãos E cinco membros inferiores, que são as pernas e os pés Então nós temos aí os shorts Nós temos uma camiseta Nós temos meias Óculos Colar Colar Relógio E um chapéu Então vamos lá Cada um a gente vai pôr um número aqui Mostra onde ele vai ficar O shorts fica nos membros inferiores, né? As pernas A camisa Fica nos braços Que são membros superiores Que é o número Mentira Tia queira Tá errado A camisa Fica no tronco Né? No tronco Aqui, ó Igual que eu estou vestida Desculpa, tá bom? Eu troquei aqui as coisas As meias Tá na camisa igual Lá no pé Né? Quando tá frio A camisa igual A camisa igual A camisa igual Então a meia Fica nos membros inferiores Que é o 5 O óculos O meu óculos Fica na minha cabeça Né? No olho O olho fica Cabeça Número 1 O colar Fica no pescoço Que é o 3 O relógio Nos membros inferiores Que é os braços São os braços que ficam Aqui em cima Nos membros superiores E o chapéu também Fica na minha cabeça Que é o número 1 Ok? Você vai na sala de ciência Da sala de som O corpo humano Até a próxima aula Um beijo